Fala galerinha curiosa da plataforma digital youtube chaveiro César antigos e importantes Galerinha, neste vídeo eu irei dar continuidade a este A este vídeo aqui Parte 2 Só que desta vez eu vou mostrar para vocês como é abrindo dentro da fechadura Como é o movimento que o arame faz dentro da fechadura A fechadura é essa Goja Fechadura para a quarta Então, eu disse para vocês e estou contando continuidade ao vídeo Se por um caso minha voz estiver baixa, não se preocupe que eu aumentarei Agora, se inscreva no canal, dê um like, chaveiro César, dicas importantes Roda a vinheta Novamente com vocês eu, chaveiro César Trazendo continuação Olha galera Eu já mostrei para vocês que esta fechadura é da marca Padel Esse mesmo sistema, como já disse no vídeo anterior, ele serve este Estilo de abertura serve para qualquer fechadura de porta Agora, eu vou usar este detalhe, 90% Certo, dá para abrir neste sistema Dobrando o arame, cadê o arame, cadê o arame, sumiu Apareceu, olha o arame, certo Aqui já é outro arame, mas é arame, olha só Aqui é para poder ter apoio Poxa, aqui é para ter apoio E aqui é para dar as voltas Então Serve para Pado, fechadura Pado, fechadura Stan Papais, La Fonte Qualquer fechadura Mas eu irei fazer um vídeo depois Mas só quando eu pegar este tipo de fechadura, claro Porque Quando eu estiver mostrando o vídeo Mostrando dentro da fechadura Eu vou entrar em detalhes, certo Os outros 10% para concluir o 100% Que dá para abrir no arame Então Agora eu quero que vocês prestem atenção E vamos lá Observem só Aqui A fechadura está na minha mão, claro Isso é inevitável que vocês percebam Agora Mas vamos dizer que ela esteja dentro da madeira na porta Então eu vou fazer sinal de abertura Eu não vou focar na fechadura completa Aqui é para vocês visualizarem melhor Como é o procedimento, certo Então Mas você já sabe que essa fechadura É Minha fechadura base Teste Pado Então Vou acender a lamparina Agora Agora vamos lá Agora observem também Esta Esta lingueta Vamos lá Vou colocar Primeiro vou mostrar vocês assim Coloca no sentido para cima Com certeza Vocês vão perceber A pressão A pressão A pressão Da mola Olha só Olha só Vocês estão escutando um estralo Agora eu vou abrir Certo Olha para a lingueta A lingueta é feita aqui A lingueta é feita aqui Quando vocês forem fazer este sistema Vocês primeiro coloquem ela em pé O grão O arame em pé Para pressionar as mola Aí façam sentir como que para frente Não No carro Aqui está fechado Vocês fazem No sentido para trás Certo Só que aqui eu vou fechar a porta Por exemplo Ah vai Para a frente Ah Observaram Olha Foi uma volta Ah vai outra volta Foi outra volta Entenderam Agora de outro ângulo Olha para cá Pronto Nesse sentido aqui A porta está fechada Certo Então eu vou abrir Você coloca o arame Pressiona para cima Olha só Pressiona para cima Aí você faz Passando E o arame está para cima Aqui ó Aí é como que vocês Sentissem a mola E puxassem assim ó Para cá Aí a segunda volta do mesmo jeito Aí volta o arame E puxa para lá de novo É o que eu vou fazer agora Coloquei Senti as molas Agora eu vou puxar Olhem para a lingueta Uma volta Outra volta Abri a porta Vou fechar a porta Tirei ó Vou botar de novo Vou fechar a porta Novamente eu vou Abrir a porta Abrir Entenderam? Agora eu vou Fazer essa demonstração Deixe o arame Dentro Como é o movimento Dentro da fechadura Vejam só E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vocês perceberam galera Como é fácil Não tem mistério Não tem segredo Porque na real Um chaveiro quando for fazer Esse tipo de serviço Abertura de porta De quarto Independente de ser de quarto Não Claro que vai cobrar pelo serviço Entendeu? Entenderam? Então Aí eu por exemplo Um serviço deste de abertura de quarto Sendo durante o dia Eu cobro aqui 50, 60 reais Agora imagina isso aí de noite Quanto é que o chaveiro 24 horas Não cobra Agora E Deus abençoe Todos os chaveiros E Na luta Vamos continuar nessa luta Se inscreva no canal Dê um like Chaveiro César Dicas importantes Valeu